Johnny Desk Johnny Desk Johnny Desk Cabelo de fogueira é um cara turbinado Johnny Desk Vai é das irmãs para ser testado Johnny Desk Vai maluco em casa e uma mãe preocupante Johnny Desk O seu melhor amigo é um cão falante Cão falante Três adolescentes mais um tubarão Um controlador de skate entrando em ação E ainda tem o bem-brem, o que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Johnny Desk Johnny Desk É um garoto chamado Johnny Desk O que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Johnny Desk A um garoto chamado Johnny Desk Johnny Desk O Johnny de Teste Teste número 7246 O nosso cortador de genes interespécies Cobaias do teste, Johnny e Rosa Canguru Prontos? Já! Não é tão bom ser o Johnny Teste 8472 Muito bem, Johnny Chamamos isso de pinhata-chocolata Pode beber Confirmo Realmente não é muito bom ser o Johnny Teste 9927 Começando o teste dos clones Kung Fu do Johnny Ai, eu não aguento mais ser o Johnny Teste 10 mil O dia de hoje é um marco, Johnny Seu teste número 10 mil Depois vamos comemorar Então, é só pra saber Qual é a mutação genética que vocês vão fazer em mim? Vamos implantar do DNA de um tatu pela carapaça De carneiro selvagem pela resistência e suor Babas suficientes pra se igualar a um furacão de categoria 5 E por que vocês estão fazendo isso? Pra testar o limite da nossa casa indestrutível pra furacões Esperamos que o que quer que você se torne Nos diga isso Sente algo? É, só uma coceirinha leve nos meus chifres Chifres? Vocês não acham que é hora de parar de expor Seu irmãozinho a experimentos científicos potencialmente mortais? Não Acho que estamos apenas a 100 testes de colisão Pra desenvolvermos uma casa 100% à prova de furacão Ouviu isso, Johnny? Ao laboratório Onde colocaremos DNA de tiranossauro e visão lasestópica em você Não Não Maravilha, então vamos começar e... Espera um pouquinho Você disse... não? Eu tô cansado de ser esticado Amassado, explodido, modificado geneticamente E forçado a lutar Kung Fu com seis clones meus Ei, você pediu os clones e o Kung Fu Tá legal, mas eu cansei das outras coisas todas Eu me temi É, eu sabia que esse dia ia chegar Na verdade, nós já temos o substituto É, e nem adianta vocês implorarem pra eu ficar porque... Peraí, como é que é? Conheça o boneco Donny Ele tem acelerômetros de precisão, indicadores de força G e... Cheirinho de carro novo Esse cheiro não dura Obrigado por me criarem, vocês são o máximo Boa sorte, irmãs geniais Mas é impossível substituir Você pode se surpreender Você vai se surpreender É, acho que não Mesmo assim, eu vou viver meus sonhos Voltas intermináveis de skate livres de testes Skate Foguete Teste 12, sucesso Teste do Skate Foguete? O que que é isso? Ah, nada melhor do que meu outro novo sonho De um banquete de junk food sem testes Hã? Não tem nada além de haipo aqui Ai, papai é aquela teoria de crianças saudáveis Uma arma de raio hambúrguer? Show Ai, será que eu posso pegar um desses hambúrgueres? Búrgueres Ai, nada melhor do que meu novo sonho de jogar videogames sem testes Ai, o que foi isso? Hã? Hã? Uma cúpula de vídeo 3 mil? Ta, ta, tu, ta, ta, ta Ah, peraí, ele só tá jogando videogame Não é justo Olha só, o Donnie só testa uma coisa mais maneira do que a outra A gente não faz ideia do que você está falando Seja bem-vindo, boneco Donnie Como a tronó com autopropulsão funcionou, Donnie? Perfeitamente O Papai Noel me chamou o teléfono de presente pra levar pra casa O Donnie conheceu o Papai Noel? Ah, peraí, isso não é justo Eu quero meu emprego de volta Com todas essas coisas novas e iradas Eu mereço Eu fiz todos os testes de arrebentar as costas Pirar a cabeça e de bagunçar o DNA É, mas você desistiu E o Donnie nunca desiste Além do mais, ele é totalmente indestrutível Tá, eu não preciso de vocês mesmo Eu já tenho duas irmãs substitutas E elas tão mandando bem Sem barulho, garotas Por favor, me aceitem de volta Eu imploro Tudo que o Donnie tá fazendo é tão irado Não dá, Johnny Donnie Por favor, leve nosso irmão desistente lá pra fora Pra fora, desistente Ou as suas irmãs estão testando uma bola de boliche humana Ou você tá com problemas com o Donnie Não é justo Aquele robô tá testando todas as coisas maneiras Se lembra das vezes que você ficou arrasado por causa dos testes? O bom não supera o ruim Só que eu fiquei com os ruins e ele ficou com os bons Agora você vai ter que aturar ele A Susan e a Mary disseram que enquanto ele tiver por aqui o emprego vai ser dele Então eu só tenho que tirar o Donnie daqui e recuperar o meu emprego Te peguei Olá, Jonathan E aí, Blim Blim Tá afim de comprar um robô? Eu posso comprar um robô melhor do que esse quando eu quiser É, só que esse robô foi criado pela Susan Ele tem até o cheirinho dela Eu não sinto o cheiro da doce Susan Então eu vou entrar E olha lá o outro É hora do plano O envio para a Antártica vai custar Oito mil dólares O quê? Tudo isso pra mandar esse robôzinho Robô? Ah, não Nós não enviamos robôs desde o Levante Assustador de Robôs de 2009 Eu vim reciclar esse pedaço de metal, moço Ah, não dá, garoto Não reciclamos robôs desde o Levante Assustador de Robôs De 2006 Ah, não, 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 não Tá, Donnie, enquanto terminamos de reforçar a casa do furacão Por que você não testa a nossa montanha russa supersônica e irada? Show, Zebola! É muito bom ser o Donnie! Bom, eu acho que o boneco Donnie veio para ficar Quem diria que seria impossível se livrar de um robô? Bom, robôs são máquinas Eles podem fazer quase tudo que os humanos fazem Hã? É isso! Eles não são humanos Então não dá pra alterar o DNA deles Pro laboratório! Duque, me passa aquelas provetas Preciso fazer o maior número possível de testes de uma vez só Quer dizer que você largou os testes E agora vai fazer todos os testes Pra poder voltar lá a ser testada? Exatamente, cão! Será que eu sou o único que acha isso irônico? Uhul! Se eu soubesse o que isso quer dizer Provavelmente eu teria dito sim Muito justo É isso, não deve ser bom É hora de se esconder YUPI! Que teste divertido Então, Donnie Eu soube que você quer tomar o meu lugar Afirmativo E eu soube que você é totalmente indestrutível Afirmativo Eu vim aqui pra testar o quão indestrutível você é Manda ver O Johnny não pode vencer um boneco indestrutível Indestrutível? Vocês mais do que ninguém deviam saber Que não há nada que o Johnny Teste não possa destruir Querem pipoca? Eu sou o único testador dessa casa Talvez agora você queira testar uma máquina mais pesada Ah não O poder Tá acabando Pode aproveitar pra desistir Porque agora o Tony vai quebrar tudo Ah, eu não posso olhar É, acho que eu sou mesmo um desistente no final das contas Mentira O Johnny nunca desiste Obrigada, Johnny Ai, papai Eu tenho medo Você não pode Você é indestrutível Ah, ah, ah Eu sou indestrutível Não sou um maluco Agora Vou sair de fim Tchau, tchau Então, posso ter meu emprego de volta? É claro Na verdade, sentimos a sua falta E o seu Johnny sai escoar Johnny, o quê? Pronto pro seu próximo teste, Johnny? Doce! É muito bom ser o Johnny! Os brinquedos do Johnny Venha para o lado do cão, Johnny Nunca! Os seus travesseiros laser não são páreo para um cavaleiro da câmara Prepare-se, para! Peraí Tem alguma coisa errada O que foi, Johnny? Prova, invasão de ETs, bifes grades Fala que são bifes grades Um distúrbio no contínuo do garoto dos brinquedos O papai está dando os meus brinquedos Ele está com o robô Rex e seu braço com o raio golemático Ah, qual é, Johnny? Você não briga com o robô Rex? Ele pegou a tristeira braço Resército da doação Muito obrigado pela doação, senhores Só mais um lembrete, viu, amigo? Todas as doações são definitivas Está avisado Ai, sem problemas O meu filho nem brinca com esse Robô Rex! O que é que é? O do que falou? Não Você deve estar ouvindo vozes, pai É a única explicação para você ter jogado fora o meu robô Rex Eu não joguei fora Eu doei E por uma boa causa, além do mais Você nem brinca mais com aquilo Essa não é a questão Ninguém se interpõe entre um garoto e seus brinquedos Vamos lá, cão A gente tem que alcançar aquele caminhão e pegar os brinquedos de volta Corre, Duque! Corre! Verdade! A gente vai precisar de mais velocidade e de armas Pro laboratório! Corre, Duque! Corre! Tem que examinar meus ouvidos Tem que examinar meus ouvidos Tem que examinar meus ouvidos Tem que ter cobaias para testar o nosso raio que congela por 5 minutos Sem tempo Quero laser e skate foguete para pegar meus brinquedos que estão com o exército da doação Você quer que a gente te dê armas? Para você roubar uma organização de caridade? Não é roubo, são os meus brinquedos Mas você nem brinca mais com eles Essa não é a questão Ninguém se interpõe entre um garoto e seus brinquedos A resposta ainda é não Acabou a brincadeira Vamos resgatar os brinquedos Johnny, eu não gosto dessa coisa de skate foguete A gente podia andar mais devagar Tipo a 2 mil quilômetros por hora Claro que não, eles estão ali, olha Atire nos pneus do carro, Duque É difícil mirar com os olhos fechados De medo, Johnny Atire primeiro, mira depois Peguei, como é que eu fui? A gente tem que chegar mais perto Com licença, senhores da doação Houve um engano terrível O meu pai acidentalmente deu o meu robô Rex pra vocês Robô Rex? É aquele lá com o braço com o raio bolha mágico? É Cara, aquilo é muito maneiro Então vão devolver? Sem chance, garoto Todas as doações são definitivas Desculpa, mas só as regras Johnny, eu não consigo ver Tire a mão do meu olho, Duque Eu vou cair Então, eles estão querendo dificultar a coisa, né? Algo me diz que esse negócio vai ficar feio Obrigado pela sua generosidade Parados aí! Os seus dias de roubo de brinquedos acabaram! É, a gente tá recolhendo só doações, não roubando Aquilo, aquilo ali é roubado Nunca me pegarão! Vamos ver o que acontece, então É Isso foi surpreendentemente fácil Vambora, Duque! Opa, da sensação, desculpa Coelho grande, amigo Mas o que foi isso? Acho que alguém se interpôs entre um menino e seus brinquedos Eu vim te rejatar, Roborrex Ei, se roubar! Eu não vou roubar, é meu Todas as doações são definitivas Lava rápido Uh, que cheirinho de cachorro novo Ótimo A espuma deu pouco circuito no skate Eles estão fugindo Ninguém vai fugir com a minha tristeira braça É, você tem que abrir seus olhos, Duto Não mesmo Atirar primeiro e mirar depois é minha nova onda Eu disse, para! É, acertei O exército da doação Se a gente não conseguiu pegar os brinquedos do caminhão A gente vai pegar do depósito Oi, vim pegar meu Roborrex de volta E se aquele com o braço bolha mágico, maneiro? É, vai devolver ele pra mim? Não, todas as doações são definitivas Mas além disso, você já não deve mais brincar com eles Essa não é a questão Nós vamos pegá-lo Não, se eu puder impedir Nos impedir? Você é que exército Tá? É, por isso eu não esperava Sério? Isso tá no nome? Exército da doação Exército? Ah, vocês estão com uma roupa velha e dando tiro de arma de água Isso não é exército Soldados, prontos Apontar Atirar Obrigado pelas doações Não dá pra encarar aquele exército Então a gente vai na surdina Pronto, cão? E é lá Vogo! Quarto do Johnny Olha só O segredo pra entrar naquele galpão é a surpresa A gente vai combater água com água e vai pegar aqueles caras indefesos Você diz assim? Ah, tá de brincadeira Vamos, tropa Tem mais doações para recolhermos Recolher, né? Hum O Johnny tem um plano Entramos Olha Nossos brinquedos Robô Rex O seu abraço Falta lá Agora passa os brinquedos e ninguém vai ficar boleado Sem chance Corre, cão Quando quiserem, rapazes Foi atingido Ah, não Anda, Duke Vem comigo Não, continua sem mim Trissera abraço Ela precisa de uma vida melhor Nada disso, cão Se fracassarmos Fracassaremos juntos Eles estão em cima de nós, Johnny Acabou Então tá na hora da gente jogar bola de gude Precisamos de mais poder de fogo, rapazes Peguem as granadas Oh, decisão infeliz Você acha? Vamos lá Já era Não temos saída, Johnny Não desiste agora, Duke Eles estão bem onde a gente queria Vocês estão completamente cercados Eu sugiro que desista agora, garoto Nunca! Uau, esse lugar tem de tudo Até uma bandeira branca Nós nos entregamos Eu e o Robo Rex passamos por muita coisa pra terminar desse jeito É, a Trissera abraço e eu passamos também por muita coisa Oi, estamos esperando Como vai ser? Dá licença, tô no meio de um flashback Muito bem, tropa Atacar O que faremos? Estamos cercados em menor número e não temos armas para revidar Exceto pelo braço com o raio bolhamático do Robo Rex É isso Mas, Johnny, você não usa o Robo Rex há muito tempo Ele vai funcionar? Atira primeiro, mira depois Disparar Bom, isso aí é minha praia E lá vai Acertei Confira você mesmo, atirador Tá bom Nós nos entregamos Pega o seu brinquedo de volta Vai, garoto Conseguimos Irado Viu? Ninguém se interpõe entre um garoto e seu brinquedo Só me prometa uma coisa, garoto Me prometa que vai brincar com esse brinquedo Essa não é a questão É sim Aposto que você tem muitos brinquedos e há muitas crianças que não tem Muitas delas adorariam brincar com o Robo Rex Eu detestaria vê-lo sendo desperdiçado É, eu acho que eu tenho muitos brinquedos mesmo Jardim da Infância É, minha gente É por isso que eu luto pelo bem Adeus, Robo Rex Espero que goste da sua casa nova Faz bem doar brinquedos para crianças que vão mesmo brincar com eles Não é, Johnny? Com certeza Eu sei que algum cachorrinho vai amar a tristeza abraço tanto quanto eu Não, 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 não Sem chance Tá, então, só dessa vez Versão Brasileira AudioCore Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho